O que você faria para sobreviver? Creio que muitas coisas, mas o que você faria para não ser morto? São perguntas semelhantes, já que a vida e a morte estão presentes em ambas questões, mas é perceptível que o peso da segunda pergunta é bem maior. Então podemos usar como base o filme Megan is Missing, onde duas adolescentes são sequestradas, estupradas e mortas. Mas antes da última garota ser morta, uma cena extremamente perturbadora é mostrada. Megan foi morta primeiro, e seu corpo foi colocado num barril de água. Posteriormente, em vida, a outra garota, Amy, foi colocada também nesse barril, presa junto ao corpo de sua amiga. Daí em diante, a cena apenas mostra o barril em pé, enquanto o sequestrador e assassino cavam um buraco na terra, com o objetivo de enterrar o barril com o corpo de Megan e Amy viva. A questão do assunto desse vídeo é o que está acontecendo visualmente, mas principalmente o que podemos ouvir da Amy de dentro do barril. Não! 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 Deixe-me no seu barril! Ela não só está incomodada por estar num cubículo escuro com um odor insuportável, como também desesperada por saber que... ela vai morrer. Então, a última cena do filme se resume no homem cavando, enquanto Amy grita, implorando para não morrer, pedindo por tudo que é mais sagrado para não ser morta. Inclusive, em um acesso desesperado, Amy, em certos momentos, diz amá-lo. Obviamente, isso não se enquadra com uma síndrome de Estocolmo, porque aquilo evidentemente não era amor, sendo racional, irracional ou até doentio, mas apenas desespero. Verbalmente, esse foi o limite máximo que Amy conseguiu chegar para não ser morta. Coisa que, infelizmente, não adiantou de nada. E o filme chega ao fim contando que essa gravação foi encontrada em uma lixeira, mas a localização dos corpos, não.